Renanzinho, Renanzinho, eu acho que tem uma boa pra nós, viu, mano? Qual que é a boa, meu mano? Eu vou guardar até essa zona aqui, porque, rapaz, terminamos toda a cureta aqui, eu vou deixar ela guardadinha aqui, viu? Eita, tem que guardar esses maquinários mesmo pra não dar ruim. Renan, eu tava dando uma olhada aqui no Face, né, que nos mercados de coisa aqui, e eu vi, cara, que tem um campo muito da hora vendendo, mano, com preço muito bacana, velho. E quanto que tá esse campo aí, meu mano? E quanto que a gente tá falando? Porque atualmente a gente não tá naquelas condições de comprar, tá ligado? Então, esse campo parece que ele tá no preço mais ou menos de 330 mil reais, alguma coisa assim. Eu leio o campo de número 7, inclusive se você quiser ver, só que eu acho que na hora lá ele vai tá com outro número, mano. É o campo de número 6. Isso, é o número 6. Renan, uma coisa boa é que ele tá com soja, mano, e soja, cê sabe, né, é o ouro da agrícola, né? Com certeza. Oi, Estela, então vamos fazer o seguinte, então, meu mano. Oi. Mete ficha, pega esse campo aí pra nós daí, e vamos aproveitar aquela coletadeira do vizinho lá, homem. É, vamos aproveitar, mano, vamos aproveitar que tá tudo no esquema aqui pra gente fazer uma graninha, e eu vou descarregar esse caminhão aqui, Ana, pra nós levar ele vazio, viu, que tá com o geração do vizinho, cara. Mas calma lá, homem, que tem dentro da bazuca ali também, mano, a gente tem que descarregar aí dentro, hein. Só vou pegar essa coletadeira de trazer aqui e vou deixar a bazuca aí descarregando, calma aí. Rapaziada, como ele é um campo que ele fica longe da fazenda nossa, ele vai ser um campo que a gente vai comprar pra investimentos, né, Renan? Vamos dizer que é aquela maracutaia, porém, a galera tá acostumada, porém, sem ser bagunça, né? A gente vai comprar, a hora que a gente precisar de dinheiro, a gente vende mais pra frente, né? Com certeza, a gente vai com o dinheiro de volta e vamos ter o dinheiro da cultura, né? E a gente investe no campo. Vai ser investimento, rapaziada, mas vocês estão fazendo isso, é errado? Não, galera, na verdade, existe isso. Você compra um terreno, você espera um pouquinho com ele, você lucra o tanto que quer dizer, depois você passa pra frente, hein. Né, não é, Renan? Não é, não é, não é, não é. Com certeza, hein, não tem porquê você ficar com o campo, você não vai ser utilizado, homem. Verdade. Então vamos fazer esse investimento, aproveitar que esse campo tá num valor legal, vamos comprar. Vamos colher, e mais uma vez, deixa o likeão pra nós, então, se você curtiu a ideia, se você curtiu o vídeo, pra dar uma força pra nós, se inscreva se fosse o novo e bora nisso, mano. Eu acho que eu devo ter falado coisa errada aí, mas tá bom. Se fosse o novo, se fosse o novo. Se fosse o novo é de matar, né, mas tá bom, vambora. Se você for novo aí, ou se for novo, se não for novo, se não é inscrito no canal, se inscreva, galera. Se inscreva aí, pra não perder os vídeos, mano, tá muito bacana. Todos os, ó, eu ia falar todos os dias, cara, era a época que eu não ia apostar todo dia, só o Dine, inclusive. Quem sabe um dia não volta, né? Quem sabe, depende do apoio da galera, né, apoia nós aí. Um vídeo por dia, será, mano? Quem sabe? Depende da galera. Vamos prometer nada também, né, porque... Nós também, né, prometendo fazer é ruim, vamos ver mais pra frente. É complicado, né, quem sabe, né? Mas vambora, Estelão, vambora, que eu tô com o teu, então, que tá tudo guardado bonitinho ali. E vamos embora pra aquele campo lá, que a gente tem que pegar as coletadeiras também do vizinho que tá na nossa sede lá e levar pra lá também, cara. Verdade, cara, como a gente vai pra outro campo, deixa eu ver se tem outro caminho. Então, vou direito aqui, eu acho que é o caminho mais fácil, mas vamos pra aqui, né? Vambora, galera. Teu oitão bruto, 40 mil aqui a nossa bazuca, mano, vai suprir bastante gente lá. E o teu, então, tá aqui no modelo, né? E aí o vizinho, ó, a gente pegou emprestado pra não devolver nunca, brinques. Verdade, na verdade também vamos ver se a gente consegue fazer mais esse trampo aí, né, Renan? E vamos dar fim nesses McDarps, senão vai ficar meio também, né? Meio aproveitar demais do vizinho, porque vai que ele descobre também, né? A gente tem que pegar pelas beiradinhas, tá ligado? Aos poucos, porque aí as pessoas não descobrem, entendeu? É, e se o vizinho descobrir, pode ter certeza, vai dar muito ruim pra gente, viu? Tá, vamos poder só uma vez aí, pra gente aproveitar um pouquinho, mas pra frente a gente ir, eu acho que, se tudo der certo, né? A gente vai ter um dinheiro limpo, né? Comprar uns maquinários legal. É, e eu não esqueci não, tá, galera? Eu vou pegar o diesel do vizinho, tá? Beleza. Vou, vou, esses Volvo aí, enfim, vou deixar só com algum litro aí de diesel aí, só pra levar até lá, viu? O resto vai tudo ficar aqui na fazenda, homem. Você acha que não? Eita, mas... Isso não é no cabaco, ele tá lá, né? Eu acho que não, porque tá quase cheio. Ah, mas o tanque tá cheio, homem. O Volvo tá bem econômico, viu? Apesar que os Volvo na vida real, o bicho deve beber um diesel, não bebe não. Pode ser isso aqui, deve fazer até redemoinho no tanque, viu? Na bomba dele. Tá maluco, filho. Rapazada, tem muita gente aí que tem pai caminhoneiro, tio caminhoneiro, mano. Se alguém tiver algum Volvo desse aí, rapazada, fala quanto que custa o gasto de diesel desse Volvo por mês, mano. Que eu tenho certeza que tem nada barato, porque, mano, o preço hoje em dia que tá do diesel, cara, é de cair os bolsos do brasileiro, né? Cara, eu não sei o valor, mano, mas pensa bem pra você ver. Ontem tu tá vendo uma reportagem com um cara que tinha um ônibus, tá ligado, de 480 cavalos, mais ou menos. Que é mais ou menos a cavalaria de um Volvo, que vai ser 550, 500 alguma coisinha que é meio que padrão, né? Tava fazendo, né, dois, três quilômetros por litro. O Volvo, como ele vai ser um pouquinho mais forte, ele carrega mais peso, eu acho que faz mais ou menos um por um, viu? É o quê? Acho que vai ser isso, mais ou menos um por um. Você tá maluco, cara. Não, Deus me livre. Um, dois quilômetros, eu não sei, rapaziada. Mano, um por um, não, não, não é impossível, galera, é impossível. Lógico que tudo vai depender da tua cara, do motorista, né? Se o cara vai pisar, ele vai fazer demais de boinha. Um jeito de me falar que eu vi isso daí, viu, Staley? Um Volvo de 560 cavalos, rapaziada. Quantos quilômetros por litro faz se tiver carregado? Mano, é complicado, galera. Mas, mano, é que nem aquele ditado, né, velho? Se você não quer uma coisa forte que ande, que tenha força, compra um motorzinho de mobilete. E se não quiser gastar, não compra mais nada. É, exatamente, cara. Porque, mano, pensa, você vai ter um bruto desse aí. Um motorzão desse daí, claro que ele vai ter que gastar muito mais, mano. Porque pra suprir ele, mano, é muito mais coisa, tá ligado? Lembrando, galera, que eu posso estar falando merda, tá? Como a maioria das vezes a gente fala, né? Porque eu não entendo tanto. Então, por isso que serve os comentários. E por isso que serve a gente pesquisar depois também, né? Então, se eu falei errado, me perdão. Mas eu acho que eu não fojo muito disso aí, não, viu? Você tá maluco, cara. Porque se o busão faz 3, 2,5 por litro, de 480 cavalos, imagina um caminhão de 550, 580 pesado. Ah, 750 cavalos, né? Que é o que tem... Eu falei no caso 500 e pouquinho cavalos, que é o que mais tem, né? Sim. Mas e lá fora na gringa, que tem o de 750? Ah, e aqueles Peterbilt, então? Aquele caminhão pesadão, que parece um acaso? Nem me fale, mas você tá maluco, cara. Lá deve ter bebê o negócio, cozinhe, sei lá. Tá, vamos ver só comprar a barra de corte aqui, vamos pôr ela no modo de transporte. Pra gente poder tá levando, né? Porque não tem nem como levar uma platadeira, eu vou falar. Uma platadeira. A plataforma desse tamanho aqui, cara. Vamos engatar ela aqui. Eu sei que na vida real vai ser um negócio muito variável, né, mano? Porque vai depender tudo da tua cara, do motorista, do tanto que ele tá com pressa, do jeito que ele tá dirigindo, o peso da carreta, a carga que o cara tá carregando, tá ligado? Se é um bitrem, se é uma carreta normal, mas enfim. Dá pra ter uma noção. Eu falo no caso pesado, viu, galera? Tá, ô Sterling, eu vou fazer o seguinte, cara. Tem um Volvo aqui ainda. Tanto faz eu ou você, a gente vem buscar ele também, mano. É, depois a gente vê o que a gente faz. Você vai primeiro nas máquinas, né, mano? A gente corre lá, que se a gente precisar, a gente pega aí. É, apesar que a gente já tem uma bazooka de 40k e um Volvo lá. Então, mano, eu acho que não precisa a gente buscar esse logo de cara, não. É, vamos ver. A gente vai correndo assim por enquanto. Depois, se precisar, a gente vai buscar. Olha o barulhinho dela, mano. É muito bonito o barulho da TC, velho. Da TC? TCR. Falei errado. É que, mano, eu tô acostumado com a TCzinha, galera. Coisa humilde, entendeu? Eu não tô acostumado com esses maquinários grandezinhos. Eu queria ser humilde desse jeito aí, viu? Eu tô até sendo aqui, ó. O pior que é uma TCzinha é cara, hein? É sé? Para, hein? Nossa. O que tá caro também é essa sujeira aqui no para-breeze do nada. Tá caro também é um amigo do Nao, conhece? Não. O que tá caro? O que tá caro? Beleza. Beleza, beleza. Entendi agora. Ai, ai. O que eu vou fazer aqui para poder engatar essa barra de corte aqui, galera? Essa plataforma e não ter problema. Atacar no campo do vizinho, né? No outro campo que ainda é nosso, que aí não tem problema. Nossa, é verdade. Não tem espaço nenhum aí para engatar a barra de corte, né? Realmente, galera. E se a gente fazer uma maracutaia aqui, hein? Vai dar? Não, vou fazer uma maracutaia aqui, galera. Fica olhando. Olha o jeito que eu fiz aqui para você ver. Aqui vai dar, pô. Mas olha o que eu estou fazendo aqui, cara. Eu venho aqui, dou uma rézinha. Aqui a gente consegue engatá-la de boa. Não vai afetar o campo de ninguém. A gente engata. Aí leva a engatada aqui até lá. Que dá para a gente passar do normal. Também não precisa de eu passar no campo dos outros, não. Mas deixa eu ver se eu já compro o campo aqui, né? Antes que some essa soja daqui. Porque se sumir não vale a pena. Eu vou ficar bravo. Aí, 313 mil. Sobrou 200 e poucos mil ainda, cara. Ah, vamos ver qual é o valor que a gente vai vender. Eu acredito que deve ser o mesmo, viu, mano? Depois, no final. Vamos fazer esse teste aí com a neve. E galera, sem enrolação, então. Vou ligar a máquina. Vou começar a trabalhar aqui porque você está ligado, né? Olha aí, Sali. Se você não tem acesso à terra, por quê? Ué? Como que tem acesso à terra, mano? Você comprou agora a terra certa? Você comprou agora a terra certa? Pera aí, aí. Oxi. Mas, ah, Sali, será que eu não tenho que conceder contrato de novo, não? Pena. O que, cara? Você comprou o campo errado. Você comprou o campo errado. O campo que nós precisamos comprar custa 620 mil, mano. Empresta um pouco do banco aí. Não, pera aí. O banco vai resolver nós. Pera aí. Empresta aí, cara. Não dá nada, não. Oxi. Eu achei que a gente devia mais para o banco, mano. Ele está devendo menos de 200 mil. Cadê? Cadê? Tem um pouquinho. Eu achei que era mais. Pronto. Já peguei mais empréstimo. Estão devendo menos de 200 mil. A gente pode isso aqui rapidinho. Então vai, compra aí. Olha o dinheiro que vai embora. Cara, que viagem, mano. Eu achei... Mano, falimos. 484, mano. Não dá nem para você ser. Falou, não. Relaxa que é só e já é ouro. Relaxa. Tomara mesmo, viu? Porque... Olha, se a gente tomar esse preju, rapazada... Mano, vamos ter que vender o que não tem. Vamos ter que vender. Porque a gente atualmente na fazenda, a gente só tem uma... O quê? A gente só tem um trator. Espero que na hora de vender seja o mesmo valor, né? Pra não perder. Porque se não é comprar um terreno e vender, mas é mais barato que eu fico bravo. Mano, parece que a sua gente aqui está rendendo, pelo menos. Isso é bom. Sinal bom. Tá bom, né? Rapaz, essa máquina aqui você pode ficar com o farol ligado, que não vai pra dentro, tá vendo? Que jeito que os caras têm que fazer máquina. Muito braga, mano. Aí, ó. Aí, ó. Tô colhendo aqui, rapaz. Quer dizer, a boa... Não, Zé Mar... Sabe o que a rapazinha está comentando nesses dias? Ó. Diz que está com salva do Zé Marmito e passar fome, mano. Beleza. É das buscas. Obrigado, né, cara? Como é que é aquela música do Milionário Zé Pobre lá? Pela Estrada da Vida? Claro, eu não lembro, não. Eu esqueci, cara. Eu sabia cantar ela, mas agora não. Pela longa Estrada da Vida. Estrada da Vida. Fofo dele, eu não posso. Não, peraí, cara. Eu vou colhendo, mas eu posso parar, cara. Eu vou colhendo? Não, eu vou colhendo. Eu vou correndo, na verdade, vai como a gente está colhendo aqui. A gente vai colhendo, entendeu? Não vai duvidar não. Então, vai voltar de novo. Vai reformulando. Essa longa Estrada fudida... Vou colhendo e não posso parar. Mas se a Estrada tiver toda torta... Nela eu vou viajar... Ai, ai, meu Deus do céu, cara. O que é que eu estou fazendo da minha vida aqui, mamãe? Eu vou falar a verdade, galera. Vai se depender de nós aqui para cantar, para sobreviver. Eu acho que não é. Passa fome. Passa fome em todo mundo. Não é, Zé Pó. Mas é, narigudo do Zé Boloto. Esqueceu? Exatamente, rapaz. Cara, eu acho que a gente vai fazer uma volta no encontro. Não sei como a gente fica indo e voltando. Cara, eu acho melhor a gente ir voltando agora. Porque a gente sempre faz uma coisa. Então, vamos diferenciar. Você vai por aí que eu vou por aqui. Olá, gente. Mas agora eu já virei. Agora eu vou por aí também. Vai, cara. Agora já vai todo mundo do mesmo lado aqui. Vamos embora pela Estrada Torta. É que é a Barzuca aí também, né? A Barzuca está lá na frente. Está na Estrada Fudida. É a Estrada Torta, ó. Porque está torto. Como é que não usar isso aqui, viu? Está torto para caramba. Não é pouco não, viu? A versão nossa é melhor que a original. Não, rapaz. Com certeza. Respeita aí, ó. Nossa Estrada de... Os... Como é que é? O Zé Bolotti e o... E como é que é? Aresúdo e o Zé Bolotti. É isso aí mesmo. Rapaz aí, está com saudade. Estamos de volta, tá? Inclusive, você deu não. Sei que está logo em breve ainda a venda, tá? Não, você deu não. A minha fita cacete. Fita cacete. Mas será que... Vai ser... Será que vai achar ainda? O Zé Bolotti e a seta... Não, não é. O Zé Bolotti e a seta cacete, homem. Essa tecnologia nova, né? Foi lançada há pouco tempo. Já se você consegue achar aí o Zé Bolotti. Será que ainda tem rádio que aceita a fita cacete, homem? Dá um jeito, né? Tudo para que dá um jeito. É verdade, rapaz. Não tem que dar um jeito, né? Galera. Porque se não dá um jeito, como é que não é dar um jeito? Fala para você, viu, Renato? A coletinha que está top. Gostei do início da coleta aqui. Acho que a gente vai lucrar bastante para o campo. Acho que a galera deveria comentar também o que eles acharam. Se for uma boa ideia comprar esse campo ou não. Ou se a gente faliu de vez, né? E vamos ter que vender tudo. O que você acha? Cara, eu não sei. Rapazado vai ter que acompanhar aí para eu saber como é que vai ser, mano. Mas acho que vai dar bom. Acho que vai dar bom sim. Porque, cara, é tudo realmente mal calculado aqui. Entendeu? E se der ruim, der ruim. E é isso aí. Eu não tenho uns erros de cálculo bolso lá no começo, né? Porque no começo é errado. Então, eu acho que a gente vai perder um pouco na venda daquele campo. Mas está bom. O valor que a gente comprou, a gente vendeu. Então, tá bom. Aquele campo, né? Que acabamos de comprar e vender no animal. Então, releva. Então, né, galera? Releva. A gente conquista o resto aí. Foi um investimento bom para a fazenda. Tomara que a gente não tomei prejuízo nada de vender os grãos. Tanto daqui como o Gira-Sol. Deixa que ele é campanais aquele reitão. E aquele comentário maroto, como sempre. E espero que você tenha gostado. Vai dar vídeozão para vocês. E aquela cantoria, né? E a fita cacete. Nossa, aí em breve vai estar à venda também. Adquira a sua aí. Tamo junto. Falou. Fica com Deus. Fui.